Quem pensa enriquece, Napoleão riu. O desejo faz o impossível. Para um clímax adequado ao presente capítulo, quero apresentar uma das pessoas mais incomuns que conheci. Viu, pela primeira vez, alguns minutos depois que nasceu. Veio ao mundo sem nenhum sinal físico de orelhas e o médico admitiu, quando o apertaram para dar opinião sobre o caso, que a criança podia ser surda e muda para o resto da vida. Contestei a opinião do médico. Eu tinha o direito, era o pai da criança. Também eu cheguei a uma decisão e formei opinião, mas expressei a opinião silenciosamente, no segredo do meu coração. Sabia, no íntimo, que meu filho iria ouvir e falar. Como? Tinha a certeza de que devia de existir um meio e sabia que o encontraria. Tensei nas palavras do imortal Emerson. Todo o curso das coisas serve para ensinar-nos fé. Basta nos obedecer. Há orientação para todos nós e, se ouvirmos com humildade, escutaremos a palavra certa. A palavra certa? Desejo. Mais do que qualquer outra coisa, eu desejava que. Meu filho não fosse um surdo-mudo. Desse desejo jamais retrocedi, nem por um segundo. O que podia eu fazer? Teria de achar, de qualquer modo, um meio de. Transplantar para a mente da criança o meu ardente desejo de transmitir-lhe som ao cérebro, sem o auxílio de orelhas. Assim que ela estivesse com idade suficiente para cooperar encher-lhe-ia de tal modo a mente com o desejo ardente de ouvir, que a natureza, por métodos próprios, se incumbiria de traduzi-lo em realidade física. Esse raciocínio todo teve lugar em meu cérebro e eu não o mencionei a... ninguém. Todos os dias, renovava o juramento que fizera a mim mesmo de que meu filho não seria surdo-mudo. Com o correr dos anos, quando começou a notar as coisas ao seu redor, observamos que tinha um leve grau de audição. Ao chegar a idade em que as crianças geralmente começam a falar, não o fez a menor tentativa nesse sentido, mas percebíamos, por suas ações, que ouvia vagamente certos sons. Era tudo o que eu queria saber. Estava convencido de que, se ele pudesse ouvir, mesmo um pouco, poderia desenvolver maior capacidade de audição. Algo aconteceu, então, que me deu esperanças. Veio de uma fonte totalmente inesperada.